Do negócio da Patrícia Ramos com a Kay Alves. Tá na manga? Tá. Gente, Kay Alves também é daquele jeito. Ela vai pra treta, ela vai pro embate. E a Patrícia Ramos, na época que a Kay tava lá no BBB, a Patrícia Ramos chegou a falar, a chamá-la de escroto e não sei o que lá. Não sei o que lá. Vamos entender aí o que aconteceu. E tem o vídeo pra gente entender juntinho. Bora lá, meu amor. Então, bora. Ó, Cíntia, você é uma artista no jornalismo. Carla Maciel. Procuro fazer com muito carinho e responsabilidade. Nota zero pra essas subcelebridades que se acham famosas, diz o Douglas. A Alessandra, já marcaram com o Rodrigo Moussa pra ele virar o Link Podcast? Eu vou convidar. Aliás, falando em convite e aceito o meio-dia, sabe quem eu recebo aqui? Rambo! Meio-dia tô recebendo o Rambo aqui no Link Podcast. Quero todo mundo comigo, tá? Ele teve já com o Bruno Tala, ele tava com o Fernando Tala. Hoje ele vem sozinho, meio-dia. Quero todo mundo comigo. Daqui a pouquinho quem tá chegando também é o Bruno Tala. Bom dia, Pamela Maíra. Bom dia, Cíntia. Você ainda fala com a mãe do Davi? Falo, amor. Inclusive, falei ontem, anteontem. Já convidei o Davi pra dar entrevista pra gente. Nem que seja remoto. Falo sim, meu amor. Tá? Tá na manga, Leozinho? Vamos junto. Um, dois, três. Solta o play. Fica fofoquinha. Quem faz o teu áudio falando mal daqui, Alves? Eu tenho pra mim que foi uma pessoa... Eu acho que foi o próprio Boninho, cara, que pra dar uma movimentada no programa... Me usou de bucha. Será? Deve ter sido, cara. Sei lá. Ela eu trocaria uns cinco minutinhos. Ah, eu não teria mais amizade. Eu ia me desconfigurar a cara dela. Então, assim... Não ia ter ácido e alurônico pra dar jeito naquilo ali. Tô até suando. Juro pra vocês, cara. Tem gente que se sente pena. Fala, ah, não bateria. A gente é hater dela no canal. Gente, ela é insuportável. Ela não bate ninguém de óculos e não cai áudio. Gente, pelo amor de Deus. Covardia. Mas, assim, eu não me arrependo de ter falado nada. Tanto que... A fofoquinha. A fofoquinha global pra vocês. Eba, fofoquinha global. A fofoquinha global. Chama a vinheta, fofoquinha global. Vamos embora, vamos embora. Quando vazou áudio, teve toda aquela mobilização dentro da Globo, né? Fazer reunião, nota de desculpa, que não sei o que. E eles queriam que eu botasse uma camisa branca, ficasse sem maquiagem e falasse, gente, me desculpa, que é a Alves e a todos os fãs, que não sei o que e tal. Só que eu falei, gente, debochada do jeito que eu sou, as pessoas vão ver na minha cara. Porque eu ia falar, gente... Não, a gente tá gravando. Gente, então... Primeira cena de novela da Pedrícia Rã. Eu quero pedir desculpa. Traquei Alves por eu ter chamado ela de escrota. Não devia ter usado essas palavras. Então, a Al e a todos os fãs, desculpa. Você imagina eu botando isso no meu Instagram? Pô, pelo amor de Deus, eu queria que você botasse no seu Instagram. Eu queria que eu gravasse um vídeo. Falei, gente, o máximo é uma nota escrita, porque se eu aparecer na minha cara, não vai dar certo, minha cara entrega. Eu sofria muito o meu bebê por causa disso, porque eu não conseguia fingir. E incontinência facial, você também? Incontinência facial, eu tinha isso. Incontinência facial é ótimo. Com a minha entrevista com o Gabriel Foppe, cara, foi ridículo. Eu ficava assim... Ele falando e eu, sabe, vai embora daqui, não tá aguentando mais. E o pessoal no ponto, Patrícia, tá gravando, tá aparecendo já carinhão. Então, Gabriel, você disse que pegou a Anitta, ela nem te segue no Instagram. Então, assim... Você tem muito culhão mesmo pra ir com 23, 24 anos em cima da Globo e falar, não, não vou fazer isso, não? Ai, gente, era terrível. Eu acho que eles me odeiam, o pessoal do BBB. Bem, honesta, a gente não pode negar que ela não tenha sido. Foi, Patrícia Ramos. Uma personalidade ali que, aliás, parece até porque a Kay Alves também tem esse jeito. Pá, pá, pá. Mas também não foi hipócrita, não foi falsa. Chamou a Kay Alves de escrota naquela época do BBB. Patrícia Ramos participava do pós. Quando a Globo pediu pra Patrícia que ela se desculpasse, ela falou, não dá. Não dá porque é o que eu penso, é o que eu acho. E todo mundo vai perceber que eu tô sendo falsa e hipócrita. Gente, quando o santo não bate, bate. Nem eu obrigado a ficar de bem de todo mundo. Da mesma forma que alguém, quando fala alguma coisa e pede desculpa, a outra pessoa também não aceita. Também é um direito. E se também não quis pedir desculpa porque não era o que ela tava sentindo, fazer o quê? A gente durante a vida não é obrigado a todo mundo a se amar e se gostar. Se respeitar, sim. Mas também elas não têm contato nenhum. Foi perguntado, Patrícia Ramos respondeu. É isso, né? Vambora, bora marcar uma luta? Igual vai ter do Rambo com o Guipa? Vai ter Rambo e Guipa! Vou botar a Patrícia Ramos e a Kay Alves num ringue? Essas lutas dão uma dinheirama danada, elas ganham e vão ver se dá. A Patrícia é forte, é, então. A Kay até operou o joelho porque quer voltar pro vôlei, eu recebi ela aqui. Quer voltar pro vôlei, vai jogar lá nos Estados Unidos e tal. O Clécio Barbosa acha duas patricinhas se achando. Aí a Lu fala, ó, é o que muitos acham e não tem coragem de falar. Essa Patrícia se acha, diz Eli. A Fátima Porto, gosto da Kay. Essas pessoas de entrar na Globo e sair da Globo, todos se acham metidos porque estão na Globo. bem feito quando a Globo... Ai, vocês são maravilhosos. Eu amo a Kay, gosto muito da Kay, diz Alessandro Né.